Pela liderança do Solidariedade, trazer uma questão de ordem à mesa do Congresso Nacional sobre as comissões mistas nessa legislatura. Incluo o PROS e o Solidariedade num pedido ao presidente do Congresso Nacional, que eu dou como lido, para que avalie ainda nessa legislatura a proporcionalidade da participação do Solidariedade e do PROS nas comissões mistas nessa legislatura. Por outro lado, presidente, o Solidariedade se manifesta pela derrubada do veto da presidente Dilma no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento. Por duas vezes, a presidente Dilma Rousseff vetou o porte de arma para os agentes penitenciários e agora ela remete por pressão dos governadores, que vislumbraram que os agentes penitenciários estão morrendo nas ruas do nosso país por não ter porte de arma para se defender do crime organizado. Lutam, disciplinam o crime organizado dentro dos presídios e lá fora saem desarmados. E ela encaminha um projeto de lei para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, concedendo muito mais fácil do que esperar esse novo projeto, deputado Carimbão, passar pelas comissões da Câmara dos Deputados, pela comissão do Senado, e derrubar o veto da presidente da República, no veto parcial número 40. O deputado Jair Bolsonaro foi um dos autores do projeto, o primeiro projeto vetado, que era o porte de arma para os agentes penitenciários. E agora a presidente Dilma, mudando em nada o texto, manda um novo projeto, dizendo que o projeto dela se diferencia do anterior por dizer que o agente penitenciário tem que ser submetido a regime de dedicação exclusiva, o que já era, que ele tem que ser sujeito a formação funcional nos termos de regulamento. O regulamento da carreira já diz que ele tem que ter formação profissional, dizer que ele tem que ser subordinado a mecanismo de fiscalização e controle interno, deputado Caiado. O que já era. Ela vetou duas vezes e agora ela manda um projeto de lei quando os governadores a procuram e dizem que estão morrendo na mão do crime organizado. Então, muito mais fácil e justo com os agentes penitenciários de todo o país é nós votarmos pela derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff nesse item. Quero também, presidente, nesse tempo restante, chamar os líderes dos demais partidos, do Senado também, para vislumbrar uma das pautas mais importantes do solidariedade nesse resto de legislatura, de sessão legislativa. A questão dos aposentados do nosso país, o fim do fator previdenciário. O solidariedade em reunião com a sua executiva nacional, deputado Paulinho da Força, decidimos entrar em obstrução em todos os projetos do governo, enquanto não vier a pauta da Câmara dos Deputados, o projeto do fim do fator previdenciário. aposentados em todo o país hoje estão morrendo sem ter acesso a uma retribuição salarial justa e digna, porque o governo sentou em cima do fim do fator previdenciário. Nós entendemos como uma das pautas mais importantes, enquanto nós estamos aqui votando créditos adicionais para a BNDES, beneficiando eikes batistas da vida, nós tínhamos que estar votando projetos que beneficiam os agentes comunitários de saúde, que beneficiam os policiais militares e bombeiros militares com a PEC 300, que beneficiam os aposentados, e que vão se aposentar e sabem que não terão uma retribuição salarial justa. Por isso, Solidariedade decidiu, presidente, entrar em obstrução. Nós vamos votar os agentes comunitários de saúde, com certeza, o marco civil da internet, mas todas as pautas que vierem do governo, inclusive a questão do final de ano agora, quando temos todas as votações importantes para o fechamento do ano, nós vamos obstruir a pauta em função do fim do fator previdenciário. Era essa a nossa, eu dou como lido, presidente, a questão da nossa questão de ordem sobre as comissões mistas do Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente. Presidente, pela hora. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. ...no meu estado de São Paulo.